Que parece aquelas casas amossombradas, sabe, de filme de terror. Diz que é uma escola aqui na região metropolitana. Bom, isso deve ter sido uma escola há uns 50 anos atrás. Hoje, isso aí tá parecendo mais uma masmorra, um calabouço. E é pra lá que o Garcia Júnior foi pra mostrar a realidade. Tem muita gente que não gosta que a gente mostre a realidade, não. Porque isso aí, né, mostrar o que é errado, às vezes tem gente que não gosta. Tem muita gente que não gosta, mas tem muito mais gente que gosta que a gente mostre a verdade. E nós mostramos. Balança aí, Garcia. Mostra a realidade. Vamos às imagens, porque as imagens não aumentam. Balança! 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 A escola municipal da Lapinha dizem, ouvi dizer que isso aqui tá parecendo um presídio. Confere com vocês. Os pais falaram. Vamos lá ver? Será que a gente pode ver isso aí? Espero que seja assim. Tá bom, vamos tentar então, né? Será que a diretora da Política, ela pode nos atender? A porta é por lá. Já começamos bem. Começamos errado. Entrando, vamos lá então. Como é que a música que vocês fizeram, especialmente pra escola? Mais ou menos assim. Era uma escola muito engraçada. Não tinha verba, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não. Porque na escola não tinha chão. Ninguém podia fazer xixi. Porque banico não tinha rir. Com ciência, você está da maneira exata pra entrar lá nessa escola aí. Estou com o uniforme tradicional da escola. Não, não, não é por isso, não. Você tá meio estudante e meio detento, já que a escola parece um presídio. Tá parecendo uma criança, né, Garcia? É, infrator, o menor infrator. Uma escola infantil, né? Menor infrator. Pode ser. Deixa eu falar com você. Tudo, tudo, tudo vai. Tudo é fácil, não. Como mais vamos arrebentar no mundão? Que cordão de leite. No Brasil, cada detento custa para os cofres públicos 3.312 reais por mês. Com cada aluno da escola pública, o governo gasta 2.096 reais. Um estudante, então, sai 1.216 mais barato. Tudo via porta, né, sai? Nós estamos com a escola sem professores e estamos também reivindicando uma obra de reforma que já dura oito anos de pedido. E temos num vídeo postado pelo ex-prefeito a fachada da escola pintada e colocada. Colocou-se que 100% das escolas de Lagoa Santa estavam reformadas. Breno reformou 100% das escolas. Hoje, Lagoa Santa ocupa o primeiro lugar em educação entre as cidades da região metropolitana. Mas vocês têm outro vídeo? Temos um vídeo mostrando a situação real da escola. A situação atual? Atual. A escola municipal de Lagoa Santa, cidade de Lagoa Santa, que há mais de seis anos vem esperando uma reforma. Dizem que estava faltando água também, a reclamação que chegou até a gente. Mas eu estou vendo uma caixa d'água ali, o que que é aquilo? Bom, ela está no lugar errado, tem que estar no meio da rua, mas enfim. A caixa d'água, até ontem, ela estava isolada ali, por falar que não tinha pedreiro, não tinha condições de arrumar. E agora, pela manhã... Por um milagre? Por um milagre, quando a gente chegou aqui, tinha fátio ali já... Milagre atende pelo nome da nossa reportagem, que chegou aí naquela carrada, é isso? Isso, chegou fátio de pedreiro ali e já estão subindo. Até ontem, a caixa d'água estava... os meninos estavam sem água. Nessas condições absurdas, escondam 204 alunos, com idade entre 3 e 14 anos. A escola municipal da Lapinha atende do maternal ao nono ano, aos trancos e barranhas. Ventilador novo esse livro? Não. Não, não é novo? Não é novo. Então, a sua mão conservada não está, né? Não, não está. Funciona? Não, não funciona. Olha a mão abrindo aí. Não funciona, não. Se tentar ligar, o que acontece? Ele não liga? Não liga e corre o risco de cair na cabeça. E o que isso? O que isso? O que isso? O que isso é da minha época? Quanto tempo você estuda aqui? Mais ou menos uns 20 anos atrás. A porta não tem mais saleta. A parte elétrica deve estar toda dançada no canal. Olha, olha, olha isso. Isso aqui, esse quadro com risco, isso aqui, isso aqui, eu já estou com 31 anos. Isso aqui é de quando eu estudei aqui na escola. Olha a situação, os buracos. Esse quadro aqui, acho que deve ser da época do meu pai, que eu estou aqui aí. Nós temos aqui uma construção já de 50 anos. A escola, ela pertencia ao Estado e a partir de 2012, setembro de 2012, é que houve a concessão desse prédio para o município. E nós estamos assumindo agora a gestão, temos apenas 63 dias de governo e já estamos, desde o início de janeiro, tomando as nossas providências, todas as providências cabíveis, para já estarmos providenciando um novo prédio para essa escola ou uma melhor reforma possível. O que é esse professor? 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 Faltam professores, diretora? Sim. Quais turmas? Então, tio dois, primeiro ano, terceiro ano e cinco professores escritóricos das séries finais do Fundamental. Por que que nenhum professor, no caso, onde está faltando, quer trabalhar aqui? Porque a escola é distante, houve um concurso, a maioria que passou é de fora e a prefeitura não dá um vale-transporte. Há um projeto em que o novo prefeito está mutando esse projeto para que haja esse transporte para os funcionários. Tivemos agora uma reunião com os pais, a reunião foi tranquila, todos eles entenderam que as nossas intenções são as melhores possíveis, já estamos trabalhando nesse projeto e o mais breve possível, o que esperamos, é que já possamos iniciar aí as ações de reforma ou um novo prédio. Reforma já! Reforma já! Reforma já! Reforma já! Reforma já! Olha, gente, vamos dar aí um voto de confiança aí, porque parece que o prefeito assumiu agora, agora o novo prefeito assumiu agora, olha lá, então eles estão pegando o bonde andando. Vamos dar um tempo, porque a secretária disse que já estão aí fazendo tudo para reformar. Agora isso aí ficou na mão do Estado um tempão. Como é que o Estado deixa chegar numa situação dessa na escola, gente? É que eu falo para vocês, às vezes fala assim, o Maltramonte fala muita besteira, mas eu pergunto para vocês o seguinte, qual que é melhor? Você fazer escola para educar as crianças, que são futuros aí engenheiros, futuros advogados, futuros médicos, futuros empresários? Qual que é melhor? Ou fazer campo de futebol para divertir um pouco aí, né? Então, quando faltar escola, leva todo mundo para o campo de futebol, quando não tiver jogo. Aí fica fácil dar aula para os alunos dentro de um campo de futebol, dentro do estádio, porque gasta-se muito com isso. Olha a escolha, há quanto tempo essa escola ficou desse jeito. Isso não é de hoje que está arreventada desse jeito, não. Uma vergonha, né, gente? A gente lamenta porque a educação no país, eu vou te falar, juntar a educação, juntar aí o que se oferece para a segurança e também para a saúde é vergonhoso. Nós tentamos contar com o político responsável lá pelo vídeo, que diz que 100% das escolas foram reformadas. Mas até o momento, para variar, nós não tivemos sucesso. 100% escola reformada? Queria ver aí, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, parece que, será que essa escola também está aí? Deixa eu ver, mostra aí. O governo reformou 100% das escolas. Hoje, a Lagoa Santa, ocupa o primeiro lugar em educação entre as cidades da região metropolitana. A escola municipal de Lafimia, cidade de Lagoa Santa, que há mais de seis anos vem esperando uma reforma. Não, não sei, ele pode estar dizendo de escolas municipais, essa escola aí parece que era estadual na época. Agora vamos ver então, porque sendo estadual ou sendo municipal, os alunos têm o direito de estudar bem.